bom dia fala meus queridos beleza né pessoal estamos aqui hoje mais um vídeo aí para o canal do youtube e eu quero trazer aqui uma dica rapidinho sobre as chaves stores a chave stores sistema de combate a incêndio para conexão aqui pessoal eu tenho duas polegadas de chave tá eu tenho desse lado uma chave de uma polegada e meia certo é menor uma chave de uma chave de uma polegada e meia e uma chave de 12 polegadas e meia certo de cá eu tenho um tampão stores de 12 e meia e um tampão stores de uma e meia para que serve essa chave tá a chave stores pessoal ela é fabricada em liga de alumínio ou material de latão como vocês estão vendo nessa aqui tá é uma chave para mim desconectar ou conectar minhas conexões stores tá então eu trouxe aqui pra vocês lembrando que essa chave de 12 e meia ela também serve para uma polegada e meia a chave de uma polegada e meia também serve para conexão de duas polegadas e meia tá então vamos lá eu vou mostrar para vocês olha aqui eu tô com uma chave de 12 polegadas e meia e ela vai ficar nessa posição tá para fazer a conexão correta então aqui eu tenho a parte que a gente chama de travinha de dente qualquer forma que vocês acharem melhor aí então tem essa travinha uma das conexões aqui para chave acoplar corretamente então tá aí e então essa aqui é para 12 e meia certo então ele apoia aqui o pezinho dele e puxa quando eu faço força ele desconecta para cá tranquilo se você quiser conectar é só virar a chave eu vou mostrar para vocês daqui a pouco então beleza então essa chave de 12 e meia aqui é para essa conexão de 12 e meia mas também vamos usar ela para a conexão de uma e meia eu vou colocar naquele outro dentinho ali atrás da chave então ele vai servir do mesmo jeito tá aqui eu conecto aqui e aqui eu conecto aqui ok a chave de uma polegada e meia também consigo utilizar ela para conexão de duas polegadas e meia olha lá ela vai pegar na posição da frente como se fosse da outra ela vai virar se eu pegar a de uma e meia olha lá vai pegar também ok então seja pessoal essas duas chaves tá duas chaves aqui tanto de duas polegadas e meia quanto de uma e meia a minha conexão de duas e meia certo esse raio da unha até aqui no apoio 12 e meia esse raio aqui até aqui uma e meia e aqui da mesma forma tá vocês podem observar que a curvatura dela é a mesma coisa o tamanho tá praticamente a mesma coisa então a gente tem duas chaves praticamente igual só que uma é uma polegada e meia e a outra é é duas polegada e meia 2 polegada e meia tá bom certo então aqui é o seguinte eu vou conseguir mostrar para vocês aqui com uma conexão de uma e meia vou pegar um de uma e meia aqui e a outra de uma e meia eu vou conectar tá quando as duas estão conectada dessa forma aí eu vou colocar a chave de um lado e a outra do outro lado oposto e girar ok eu quando é que eu vou utilizar a chave só quando eu não consegui conectar com a mão tá porque a minha conexão ela tem que entrar aqui e girar então seja ela entra e faz isso tá aí ela tá super bem travado ok então é isso aí pessoal mais uma dica aí da morais consultoria trazendo para vocês a importância e o emprego da chave da chave stores para as conexões stores do sistema de combate a incêndio tá um grande abraço fica com deus compartilha o nosso vídeo assina nosso canal se se inscreve no nosso canal e e aperta o sininho aí para receber as notificações e compartilha aí na setinha torta tá para os seus amigos no whatsapp facebook onde tiver divulgar o nosso trabalho um grande abraço e fica com deus